E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. E aí, gostaram do último vídeo? Ficou diferente? Ficou legal, né? Também gostei bastante. Então a gente vai adotar essa linha agora de produção de vídeo, vamos tentar fazer algo mais curto, mais objetivo, que tome menos tempo de vocês, que seja mais divertido e interessante para vocês, tá? Vamos manter essa linha a partir de hoje. Então, o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre parceria. Beleza, mas que tipo de parceria, Rodrigo? Parceria quando uma mão lava a outra. Te ajudar, aliás, eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Eu faço a minha parte de um lado e vocês fazem a de vocês de outro lado. Vou dar uma informação para vocês aqui, que vocês vão gostar de ouvir bastante. Eu tenho hoje 11 aparelhos a caminho. Vou falar para vocês aqui, ó. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tem um guerreiro. Porra! Tudo isso? Não interessa! Isso é problema meu! Eu quero que você se foda! O que eu quero dizer com isso? Já avisei que vai dar merda isso! Vai dar merda! 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 Vai! Eu chego em casa na hora do almoço, aí dou de cara com meu filho. Pai, tô com fome! Por favor! Aí eu falo para ele, calma filho, calma. À noite o papai vai trazer dinheiro, vai chegar o aparelho, eu vou conseguir vender, passar no mercado e vou comprar uma comidinha para você. Fica tranquilo aí. Aí eu vou trabalhar de novo. Quando eu volto à noite... Mas pai, eu tô com muita fome e não aguento ficar sem comida. E aí, como é que eu faço? Eu preciso da ajuda de vocês. Preciso fazer o canal crescer para gerar novos patrocínios, novas parcerias. E a gente, uma mão lavando a outra, vai se ajudando. Então vamos lá, né? Então eu preciso que esses aparelhos cheguem para eu poder fazer dinheiro, cara. Eu preciso fazer, gerar conteúdo para o canal. E preciso vender esses aparelhos para fazer dinheiro. Mas isso é outra história. Eu preciso que eles cheguem primeiro. E ele chegando à outra parte boa, é que eu vou sortear um desses aparelhos para vocês. Como é que vai funcionar isso, essa nossa parceria? A primeira coisa que você tem que fazer, curte esse vídeo. Mas é agora? Curte esse vídeo agora, logo, para não esquecer depois. Deixa o like aí. Já deixou o like? Beleza. Confere ali agora se você já está inscrito no canal. Se não tiver, já providencia também. Vai lá e clica ali no botão inscrever-se, ok? E agora, marca a porra do sininho para receber notificações novas. Lembra da porra do sininho? Não esquece do sininho. Marcou o sininho para receber avisos dos novos vídeos? Agora é a etapa principal. O que vocês vão fazer para me ajudar? Antes de mais nada, queria agradecer a vocês. O meu canal, hoje, atingiu os 7 mil inscritos. Uma marca muito boa. Uma meta, para mim, excepcional. Mas eu quero atingir os 10 mil inscritos. E vocês que vão me ajudar fazendo isso. De que forma? Pô, Rodrigo, eu já sou inscrito no canal. O que é que eu vou fazer? Então, você vai pegar esse vídeo e vai compartilhar nas suas redes sociais, cara. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. Manda para o seu grupo de família, grupo de amigos, de infância, tudo. Sai mandando para geral. E pede para a galera se inscrever. Esse sorteio que eu vou fazer, eu não defini ainda qual é o aparelho. E nem quando vai ser. A gente tem que atingir os 10 mil inscritos. E eu tenho que receber os aparelhos para ver o que vai estar na mão na hora aqui. Mas o sorteio vai ser de graça para vocês. De graça. Não vai ser rifa. Não vai ser vaquinha. Não vai ter que pagar nada. Nem o frete vocês vão pagar. Deixe de ser miserento. Compartilha essa porra desse vídeo. O aparelho vai sair de graça para vocês. Eu vou sortear 0800. Beleza? Você já se inscreveu no canal? Você já compartilhou? Porra, não acredito, cara. Para o que você está fazendo aí, bicho. Vai compartilhar a porra do vídeo. O que custa, caralho? Vai compartilhar o vídeo. Larga essa porra desse vício, desse videogame, cara. Já falei que essa porra não é vida? Larga isso, cara. Mas é agora. Larga isso e vai compartilhar o vídeo para a gente bater logo os 10 mil, porra. Caralho, não vai largar, não? Essa porra aqui não intimida mais, não? Você? Para largar essa merda desse vício? Não? Mano. Você tem demência? Vai se fuder, mano. Toma no cu. Beleza. Espera aí que eu vou resolver. Vou dar o meu jeito aqui. Vou pegar o meu telefone e vou ligar para o teu avô. Tu está fudido agora. Está fudido agora. Segura a onda aí. Alô, seu Antônio? E aí, seu Antônio? Beleza? Como é que o senhor está, cara? Rodrigo falando. Rodrigo Vaz. E aí, tudo certinho? Como é que está, dona Maria? Que bom, que bom. Tem acompanhado os vídeos? Final de semana? Show. Show. Mas vem cá, vem cá, seu Antônio. Vamos lá. Final de semana, o senhor acompanha os vídeos, né? E durante a semana, como é que está? Como é que está, dona Maria? Isso eu sabe. Lá no... No queira, queira, queira. Como é que está? Porra, três vezes por semana? Segunda, quarta e sexta? Porra, está mandando bem para cacete, hein, seu Antônio? Quantos anos? 75? Porra, show de bola. E o... Seu Antônio, eu te conheço. E o ex-vídeo? Terce e quinta, ex-vídeo? Seu Antônio, tu é pica mesmo, seu Antônio. Rapaz, mas tu está no ritmo aí que eu vou te falar, hein? 75? Show, show. E aí, final de semana, compartilhando os vídeos. É isso aí. Maravilha, maravilha. Então, seu Antônio, eu preciso do favor seu, cara. Manda um abração aí para a dona Maria, tá? Antes de mais nada. Eu preciso de um favorzão seu. O seu neto, o Júnior, aquele inútil, aquele imbecil retardado que só joga videogame o dia inteiro. É, pois é. Repetiu o Diana ano passado, né? Puta que pariu. Caralho. Pois é, cara. Eu estou fazendo um vídeo aqui. Eu estou pedindo para ele largar a porra do videogame e compartilhar esse vídeo. Para a gente bater os 10 mil inscritos logo e eu sortear um aparelho para vocês. Mas o filho da puta inútil não larga o vício, cara. Está na porra do vício e não larga. O seu dá essa força para mim? O seu dá essa moral para mim? Pô, seu Antônio, obrigado. Vai lá. Vai lá. Beleza. Valeu. Obrigado. Fica com Deus, seu Antônio. Vai devagar, hein? Ô coração, hein? Um abraço. Valeu. Aí. Está fudido agora. Segura o teu avô aí. Está fudido agora. Vou parar. Fudido agora. Tá vendo só, eu te avisei Não fez o que eu pedi na hora que eu pedi Se fudeu Agora se fudeu Vai ficar sem a porra do videogame E pra comprar outro Só se você ganhar no sorteio Que o smartphone passar pra frente Ou trocar pra arrumar outro Não fez o que eu pedi Tá aí Não tem graça, velho Agora, bicho Eu tô com o meu aparelhinho aqui Tô adorando, cara Que aparelho show Que aparelho show Falei pra vocês no último vídeo, né, cara? Esse aparelho aqui Ele tem 10GB de memória RAM 1TB de armazenamento de memória interna A bateria dele deve ter uns 50.000 mAh Essa porra não acaba nunca, cara Eu carrego esse aparelho no domingo E quando chega no domingo seguinte Eu tô com 70% de bateria ainda E jogando a cobrinha todo dia Porra do vício da cobrinha o dia inteiro, hein? Gorilla Glass 8 Proteção de tela aqui O bicho é duro, não quebra Se tu quiser dar um coronhado em alguém com ele Tu dá o aparelho e não quebra, cara Entendeu? Você pega... Dá É mentira! Dá na cabeça do mulambo e a porra não quebra Que aparelho foda, cara A Motorola arrebentou dessa vez, bicho Arrebentou Como é que evolui a tecnologia, né, cara? Uma bateria desse tamanho aqui A porra dura 20 dias Não acaba Não precisa carregar nunca, cara Proteção de tela aqui, ó Gorilla Glass 20 Sei lá que merda que é Não quebra Aí bate, bate, bate Não quebra Taca no chão Capota O aparelho tá inteiro Porra O meu Wonder 9 Que tá aí Serve só pra fazer vídeo Pra filmar A bateria não dura nem um dia Fazendo vídeo Chega a noite Eu tenho que carregar ele Que a bateria tá zerando Essa porra aqui Eu faço vídeo Eu faço vídeo chamada Assisto o YouTube Telegram o dia inteiro WhatsApp Conversa no telefone A porra não acaba não, cara Não acaba nunca isso E aparelhinho foda Pequeno, discreto Não chama atenção Pouco visado pra roubo Ninguém quer roubar ele O cara acha que isso aqui é vagabundo Não rouba, entendeu? Você bota ele no bolso Passa batido Se o cara virar as costas Pra você Tu já dá aquela coronhada Nem que o cara cai capotando Na hora Mas isso aqui eu não passo não Pensei em fazer a rifa dele Mas esse aparelho Não vai pra rifa não Isso aqui vai ficar comigo O que tá indo pra rifa São os dois Xiaomi Mi 6 Que eu falei pra vocês ontem Vamos acabar logo com essa rifa Vamos acabar logo com a rifa Beleza? Então galera é isso Eu quero pedir o favor Eu quero pedir esse favor a vocês Compartilhe esse vídeo O máximo que vocês conseguirem Pra gente bater os 10 mil inscritos E como eu disse no início Uma mão lava a outra Vocês me ajudam E eu ajudo vocês Aparelho de graça 0800 Sorteado Não é rifado Não é vaquinhado Não é porra nenhuma É sorteado 0800 Tá? Então pra isso Eu preciso da ajuda de vocês Compartilhe o vídeo O máximo que puderem Todas as redes sociais Todos os seus amigos Pede pra eles se inscreverem no canal E tamo junto Galera Vamos nessa luta Nessa pegada E conto com vocês É isso sempre Tá bom? Muito obrigado a todos Por mais essa audiência Pela ajuda de sempre E pela compreensão Beleza? Tamo junto Sempre Um abraço E até a próxima Valeu